Há tantos anos humanos e monstros viviam em paz É perdido demais, todos iguais Quer mais o que te satisfaz, me vê sofrer Mas acabou o dia que levaram Tudo de mim as coisas é que mudaram Não é tortura, é um tempo ruim A loucura, cura, cura, cura Algo quebrou, ouro, ossos pedindo ajuda A loucura, cura, cura, cura Algo quebrou, ouro, ossos pedindo ajuda A loucura, cura, cura, cura O show começa quando? Os monstros estão queimando Todo mundo que eu amo, eu estou libertando Ei meu irmão, não me olhe assim Eu te prometo que isso não vai demorar Pegue minha mão, seja forte por mim Você nunca mereceu sofrer nesse lugar Ei meu irmão, não me olhe assim Eu te prometo que isso não vai demorar Pegue minha mão, seja forte por mim Você nunca mereceu sofrer nesse lugar Me tornei o que eu judei Eu gostei, mas acabou Estou determinado Não é tortura, é um tempo ruim Mas acabou o dia que levaram Tudo de mim as coisas é que mudaram Essa tortura é por um carmesim Loucura, cura, cura, cura Mas acabou o dia que levaram Tudo de mim as coisas é que mudaram Essa tortura é por um carmesim Loucura, cura, cura, cura Mas acabou o dia que levaram Tudo de mim as coisas é que mudaram Essa tortura é por um carmesim Loucura, cura, cura, cura Algo quebrou o negócio Espedindo o jogo Loucura, cura, cura, cura Mas nem sei se eu pra mim